Música Cheguei! Desde que eu falei pro mundo que tu é muito fofoqueira, muita gente se identificou, então já vou logo avisando. Oh, 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 oh Foca, 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 só faz fofoca, foca, 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 só faz fofoca. Música Se tem um tipo que eu conheço é a raça fofoqueira, intrometida, sem limite, E vive querendo o seu A vizinhança toda enxerga e vira as costas pra você Tu já é o meu tormento, não aguento mais você No Facebook só dá ela procurando confusão Finge que é minha amiga pra causar boa impressão Não tenho o que fazer da vida, por isso quer cuidar da minha Vê se te liga, guria, só faço, não tem vergonha, amiguinha? Se faz santinha, madinha, florzinha, usa até roupa minha Não adianta de fazer de santa, todo mundo te conhece Quando eu saio no portão, tu já vai fazer fofoca Minha flor, tu não me conhece, vê se tu me esquece Foca, 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 só faz fofoca Foca, 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 só faz fofoca Foca, 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 só faz fofoca Foca, 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 foca Se tem um tipo que eu conheço é a raça Fofoqueira intrometida, sem limite, vive querendo o seu A vizinhança toda enxerga e vira as costas pra você Tu já é o meu tormento, não aguento mais você No Facebook só dá ela procurando confusão Finge que é minha amiga pra causar boa impressão Não tenho o que fazer da vida, por isso quer cuidar da minha Vê se te liga, guria, só faço, não tem vergonha, amiguinha? Se faz santinha, madinha, florzinha, usa até a roupa minha Não adianta de fazer de santa, todo mundo te conhece Quando eu saio no portão, tu já vai fazer fofoca Minha flor, tu não me conhece, vê se tu me esquece Foca, 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 só faz fofoca Foca, 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 só faz fofoca Para de cuidar da vida dos outros, guria Vai cuidar um pouquinho da tua, ninguém mais te aguenta Vê se tu esquece da vida da gente um pouquinho Sai!